Para todos os públicos. Voltamos terceiro ano, professora Kelly e eu para darmos continuidade a nossa sequência. Lembrando para você que está chegando agora, terminamos a primeira parte da nossa aula, nós estamos trabalhando com o material Aprender 100, sequência 2, e hoje nós estamos trabalhando as aulas 1 e 2, brincadeiras tradicionais. Hoje a gente vai ler em colaboração com a professora, vamos localizar a informação explícita e localizar a informação implícita. Lembrando que durante toda essa semana a gente vai se apropriar de várias brincadeiras, algumas a gente vai conhecer, outras a gente vai relembrar, por quê? O objetivo é que você conheça, amplie seu conhecimento sobre brincadeiras tradicionais, para que você possa escolher uma para ensinar um amigo ou uma familiar. Professora Kelly, bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo minuto de aula e é muito importante que vocês participem aí com a gente, que vocês participem de toda essa sequência, porque aprender com brincadeiras é uma coisa muito, mas muito bacana mesmo. E além disso, a gente manda aí um abraço para Amparo que está com a gente, para Serra Negra e para todo mundo que está nos acompanhando. É muito, mas muito importante contar com a colaboração de vocês nesse momento. Lembrando que a gente está trabalhando com o material do Aprender sempre, o volume 3, a sequência 2, os volumes 1, a aula 1 e a aula 2. Então, preparados? A gente estava ali lendo e conversando sobre o Pique Bandeira e vocês já viram que a gente tem aí muitos nomes, porque a gente está falando dessa cultura popular que nos ajuda muito, muito, muito a aprender. Então, a professora Viviane fez algumas perguntas ali para vocês, vocês já responderam o número de participantes mínimos, a gente também teve lá o que a gente brinca, eu contei que a gente pegava retalhos ali, porque eu morava numa rua onde tinha muitas costureiras. Então, está todo mundo preparado? Vamos para a nossa aula, professora Vivi? Obrigada, professora Kelly. É isso aí, Turmia. E vocês estão prestando atenção que a organização de um texto com regras de brincadeira, ele tem aí partes que ajudam, lembra? As duas perguntas que a gente fez, a gente voltou na primeira parte do texto, para localizar aquelas informações. Vamos continuar? Vamos? Qual era o número recomendado de participantes, professora Kelly? Nós paramos com... No mínimo, quatro participantes. No mínimo... Quatro participantes. Quatro participantes. Isso. Vou pegar o Andrei? Não. Pronto. Perfeito, provivi. Quem vence a brincadeira? Quem vence a brincadeira? É quem pegar a bandeira, né? Quem pega a bandeira do outro, quem captura, quem pega a bandeira do outro. Correto? Correto. Correto? Então, vocês vão perceber... Vou colocar aqui, né? Quem... Quem pega, né? É, a bandeira... Quem? ...do outro time, né? Da outra equipe. Pega a bandeira do adversário, né? Está falando quem fica com a bandeira que vence a brincadeira. Pega a bandeira do adversário. É o time que primeiro capturara ali a bandeira, né? Quem pega primeiro. Muito bem. Lembra que a gente estava falando de localizar a informação? Essas perguntas, se a gente volta no texto, todas estão lá. Correto? Agora eu pergunto para você. Como eu sei brincar disso? Em que parte do texto me orienta como brincar de pique e bandeira? Sabe, Prô? Ah, na segunda parte, professora. Vocês concordam com a professora Kery que é na segunda parte que eu vou ter? Por que a segunda parte? Prô, vamos voltar aqui, ó. Ah, porque tá lá, ó. Como brincar. Como brincar. Então, olha lá. Prestem atenção aí no texto. Como inicia essa brincadeira? Olha, olhando aí pelo como brincar. Como inicia essa brincadeira? Vocês conseguem me dizer, professora Kery, como a gente inicia essa brincadeira? Ah, precisa de um grupo e tá organizado em duas equipes. Ah, olha aqui a informação que a professora Kery trouxe. O grupo é organizado em duas equipes. Muito bem. O grupo é organizado em duas equipes. Essa informação está na segunda parte do meu texto. Vocês observaram que as regras de brincadeira, ele é organizado em duas partes. Na primeira parte tem ali o participante, o material, o local adequado. E a segunda parte é como a gente brinca. Agora me fala aí, ó. Olhando para o texto de novo. O texto vai aparecer aí para vocês. Já colocamos como se inicia. Sim. O grupo tem que estar organizado em duas equipes. Qual é o objetivo desta brincadeira? Tem aí também. Tem aí, sim. Qual é o objetivo desta brincadeira? A gente precisa... Ah, vamos lá, professora. Resgatar uma bandeira? Ah, o objetivo, olha aqui. O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário e recuperar a... Bandeira. Bandeira sem ser... Tocado. Essa informação está na segunda parte do jogo. Na parte do... Do texto. Obrigada. Do como brincar, né? Do como brincar. Então, observa que as perguntas que a professora está fazendo, você consegue ir lá, voltar no texto e achar estas questões. Agora, olhando novamente para esta parte do meu texto, regras de brincadeira, quem vence o jogo? Ah, quem vence o jogo... Quem é o vencedor? É quem resgata primeiro a bandeira. Quem pega primeiro a bandeira. Ah, então vamos ver aqui, professora, olha. E volta ao seu campo, né? Não é só pegar. Olha a informação. Ganha a equipe que resgatar a bandeira em realizar a travessia de volta ao seu campo com sucesso. Isto, porque meus amores, é o que a gente chama de localizar informação. Quando as perguntas são possíveis de ser respondidas, quando eu retorno lá no texto, localizo e marco essas informações. Tudo bem? Podemos continuar com a nossa aula de brincadeiras tradicionais. Lembrando que hoje a gente vai ler junto com a professora, localizar informação explícita, que é o caso dessas que estão lá no texto. Está lá, prontinha, para você só localizar. E também localizar informação implícita. Aí você vai acionar todos os seus conhecimentos para ajudar a pro-responder. Podemos avançar, professora Kelly? Sim, com certeza. Todo mundo acompanhando? Acompanhando. Isso, aprender sempre, volume 3, aulas 1 e 2, brincadeiras tradicionais. Vamos lá? Opa, já fomos, voltamos. Você que já brincou de pique-bandeira, tem alguma coisa diferente do que a gente leu aqui do nosso Como Brincar, que vocês brincam e fazem diferente? Você já brincou de pique-bandeira? Há alguma diferença entre as regras descritas aqui e é que você conhece? Que regra? Estou falando que sim. Sim. Eu também tinha algumas regras diferentes dessas aí, professora Kelly. Qual? Qual será? Qual será a regra que é diferente, que não apareceu, ou diferente, ou que não apareceu aqui? Quando você brinca de pique-bandeira, bandeirinha, rouba-bandeira, qual a regra que a gente tenta acrescentar de diferente, que faltou aqui, neste caso? Tem alguma, professora? Estão colocando ali que alguns colocam a bandeira na cintura, né? Às vezes aparece uma coisa... Brincadeira na cintura. Essa aí acho que é outro jogo. Outro jogo. Esse é outro jogo, né? Mas uma que a gente fazia é que o participante que estivesse atrás da linha não poderia ser pego. Pode ser? Comigo também era assim. Então, quando você estava... Na minha época, que eu brincava, era uma regra, bem lembrado, professora Kelly. Quando você atravessa a linha do fundo do seu adversário, você não pode ser pego. Você fica ali naquela zona sua de conforto, ninguém pode te pegar. Vocês já viram essa? Alguém já teve essa regra? Sim, colocaram que sim. Eu vou escrever essa regra e se aparecer outra, viu, professora? Vocês alunos que estão interagindo com seus professores aí no chat da turma, manda para o seu professor uma regra que vocês usam ou que não apareceu aqui para a gente colocar. Vou colocar essa, porque eu brincava, acho que você também, né, professora? Sim. Quando a gente vai lá pegar a bandeira, se você está atrás da linha do fundo, você fica ali na sua zona de conforto. Vamos escrever isso. Então, professora, você pode editar para mim, por favor? O participante... O participante... Essa é uma regra, né? É. O participante... Que estiver... O participante... Que estiver... Atrás... Atrás... Da linha... Da linha... Da linha... Da bandeira... Da bandeira... Não... Não... Não pode... Ser pego. Esta é uma regra que algumas pessoas brincam e que não apareceu na nossa regra aqui. Né? Deve você ter essa imunidade de você não poder ser pego se você estiver atrás da linha da bandeira. Vocês conhecem outra? Apareceu mais alguma, professora? Teve a colaboração de uma colega, professora nossa, que eu não consegui pegar o nome, mas disse que se você pegar a bandeira, não pode passar para o seu companheiro. Acho que você tem que atravessar o campo adversário para a bandeira sem poder trocar. Legal. Isso mesmo. Na escola, alguns professores de educação física têm essa regra. Quem está com a bandeira não pode passar a bandeira para o outro. Tem que atravessar para o seu campo sem passar a bandeira para o outro. Então, vamos colocar essa, professora? Acho que dá também, né? Acho que a gente consegue. Não passar a bandeira para o outro. É, para o companheiro da equipe, né? Não. Legal, essa mesmo. Passar a bandeira para o colega? É. Para o colega da equipe, né? É. Mais alguma contribuição? Estão falando... Aí falaram de atravessar o campo adversário com a bandeira, que já faz parte, né? Isso, já faz parte. Da própria brincadeira. E foram essas que apareciam. Então, crianças, ó. Além das regras de como brincar que foram apresentadas aqui, você pode fazer essas adaptações. Mas tudo isso tem que ser combinado antes de começar o jogo. Não se cria regras durante o desenvolvimento da brincadeira. Todas as regras têm que ser discutidas antes, para depois ninguém ficar reclamando. Então, você pode acrescentar nessa que a gente apresentou. Quem atravessar a linha atrás da bandeira não pode ser pego. E essa regra também de não poder passar a bandeira para o colega da equipe. Mas é uma sugestão. E lembrando, as brincadeiras possibilitam isso. Você combina com a equipe, com o grupo de amigos, com a melhor maneira. Mas lembrando, antes de iniciar. Porque se você construir regras durante o percurso da brincadeira, não vai dar legal. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa questão das linhas, se vai poder correr fora da linha, se não pode correr. Tudo tem que estar combinado antes de começar a brincadeira. Aí depois é só brincar e se divertir. Muito. Então, para você que não conhecia, nós apresentamos aqui o Pique Bandeira, que também é conhecido como Bandeirinha, Rouba Bandeira. Qual é a outra professora? Bandeirinha estourou. Bandeirinha estourou. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Então, para você que não conhece, é uma boa oportunidade de brincar. E para você que já conhece, você aprendeu aí outras regras e viu o quanto é importante respeitar o local que você está, porque varia de um lugar para o outro. Podemos continuar, professora? Podemos continuar. Esse negócio de brincadeira é com a gente mesmo. Vamos continuar brincando, então? Sim. Vou lembrar vocês. Nós fizemos ali um resgate das brincadeiras que vocês brincam. Comparamos se as brincadeiras que a gente colocou aqui são as mesmas dos nossos avós e a gente viu que elas vão sofrendo variações, mas permanecem porque eles cuidam e a gente zela por isso. Localizamos informação. Lembrando, todas as perguntas que a professora fez, a gente ia lá, voltava no texto e localizava essa informação. Vou apresentar para vocês agora outra brincadeira. Será que vocês conhecem essa? Acho que conhecem. Ah, olha aí. Porque a gente já... Vocês conhecem esta brincadeira? Ah, sim. Essa brincadeira é muito legal. Vocês conhecem essa brincadeira, turminha? Sim, professora Vivi. Sim, já estão falando sim? Sim, sim, sim. Conhece essa brincadeira? Sim. Já brincaram? Já brincamos. Então, conhece a brincadeira. Já brincamos. Que material. Vamos ver primeiro. Que brincadeira é essa, professora Kelly? Essa brincadeira eu conheço como cabra cega. Ah, cabra cega. Vocês concordam com a professora Kelly? É cabra cega? É assim que você chama aí onde você mora? Eu conhecia com outro nome, professora. E a gente, acho que naquele levantamento que você fez no início da primeira aula, ela apareceu com outro nome. Ah, vamos colocar aqui? Vamos. Então, aqui a gente está olhando para ela como cabra cega, mas ela tem outros nomes. Qual é, professora? Então, a cabra cega tem a cobra cega. Ah, essa que eu conhecia. Cobra cega? Cobra cega. E aí, turminha? Você que está acompanhando a aula aí, conhece outro nome? Cabra cega, cobra cega, mais algum? E aí? Acho que tem outro. Tem outro? Tem. Bom, você conhecia algum, professora? Já ouvi falar em pata cega. Pata cega. Hum, legal. Vamos colocar? Se você diz que já ouviu em algum lugar, né? O Brasil é grande, São Paulo é grande. E aí as pessoas brincam da mesma brincadeira, porém com nomes diferentes. Ainda mais com a brincadeira tradicional. Muitos dos nossos avós, dos nossos pais brincavam. E os nomes vão mudando com o passar do tempo. Vamos colocar então? Você falou pata? Pata. Pata cega. Também depende da região, dos animais que têm contato. Certo, professora Vivi? Certo, pata cega. Alguém contribuiu aí, turminha? Cobra cega, cabra cega é o que mais conhecem, né? Cobra cega, cabra cega. Vamos lá? Só vamos deixar esses dois então, que é o que eles conhecem? Muito bem. Você já brincou? Que material a gente precisa para brincar de cobra cega, cabra cega, pata cega? Onde a gente acha isso, professora? Qual material? É, onde a gente acha o material? Em que parte do texto sobre regras de brincadeiras que a gente acha essa informação? Ah, então vou mexer com as nossas memórias afetivas. Já disse que eu tinha várias vizinhas ali, né? Mães dos meus colegas que mexiam lá com costura toda. A gente precisa de um pedaço de tecido para vendar os olhos. Isso, você precisa de um pedaço de tecido. Se você não tem esse pedaço de tecido, o que a gente pode usar? Quais são os improvisos que a gente pode fazer? Ai, professora, o que será que a gente pode fazer para... Uma camiseta? Uma camiseta. Colocar uma camiseta no olho? O importante é que os olhos estejam... Vendados. Vendados. Um lenço, de repente. Um lenço. Né? O que mais? Tem que ter alguém para... Se tiver mais chique, né? Aqueles coisas para tapar os olhos para dormir. Quem usa aquele protetor de olhos para dormir também é legal. Pode emprestar para dormir. É a máscara para dormir. Obrigada. Máscara para dormir. Vamos lá, então? Ah, um cachecol. De repente, se tiver frio. Um cachecol. Um lenço, né? Que você já falou. Então, crianças, a segunda brincadeira que a gente vai olhar agora. Vocês vão ler com o apoio da professora. E depois a gente vai fazer algumas questões para você localizar essas informações. Lembrando que, à medida que a gente está desenvolvendo a aula, você está tendo contato com brincadeiras tradicionais. São aquelas brincadeiras que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, passada de geração para geração. Se você já conhece, legal, vai contribuir. Se você não conhece, vai ter oportunidade. E depois você vai escolher uma para apresentar para um amigo. Tá bom? Sim. Vamos lá? Você está rindo por quê, professora Kelly? Porque eles disseram que a gente pode usar uma meia. Mas eles estão sempre marcando. Uma meia limpa. Meia limpa. Muito bom. Tuminha, um texto instrucional de regras de brincadeira, como vocês viram na primeira parte da aula, ele vem dividido. Ele vem dividido em quantas partes, professora? Duas partes. Duas partes. O que tem na primeira parte de um texto instrucional regras de brincadeira? Normalmente, vem lá a quantidade de participantes, o material, o local que a gente precisa ali para poder brincar? Muito bem. Esta é a primeira parte. Observe aqui, ó. Cabra cega. Também conhecido como cobra cega, pata cega. Número de participantes. A partir de cinco. Passou de cinco, galera, vamos brincar. Ai, que delícia. Tá bom? Passou de cinco, vamos brincar. Material necessário. Uma venda para os olhos. Pode ser pano, né? Um tecido qualquer, uma camiseta, aquela máscara para dormir. Aí você... Meia limpa, como vocês estão sugerindo, meias limpas. Tudo bem? Sim. E local? Espaços vazios, mas não muito amplos. Esta é a primeira parte da brincadeira que a gente vai ver agora. Cabra cega. Cabra cega. Isso. Segunda parte. O que tem na segunda parte de um texto instrucional, regras de brincadeiras, professora? Tem o como brincar. Vamos ler com eles? Vamos. Vamos lá. Depois de determinado o espaço para a brincadeira, uma criança será sorteada para ser o pegador, ou seja, cabra cega, e terá os olhos vendados por um lenço ou material similar. Depois de girar o corpo em torno de si mesmo, algumas vezes o pegador tentará agarrar os demais, utilizando os sentidos do tato e da audição. Então, aos demais participantes, cabe fugir e tentar confundir o pegador, mas é proibido tocá-lo. Quando alguém é pego, tem os olhos vendados e assume o papel de pegador. Conheciam essa brincadeira, cabra cega? Conseguiram aí, à medida que a professora foi lendo, imaginar ou retomar aquilo que você já conhece, já vivenciaram? Então, tem um pegador, os olhos ficam vendados. E qual é o objetivo dessa brincadeira? Que o pegador, o cabra cega, pegue os outros que estão ali, usando o tato e a sua audição. Viram como está organizado esse texto de regras de brincadeira? Primeira parte, participantes, material, local adequado. Segunda parte, como se brinca? Ali que orienta o jeitinho que a gente vai participar. Prestar atenção? Que agora eu vou fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas não estão ali, na cara do texto. Vocês vão ter que acionar aí seus conhecimentos, o que você sabe sobre a brincadeira, para ajudar a gente a responder. Podemos, professora Kelly? Podemos. Então, olha lá, hein? Por que a brincadeira é indicada para espaços vazios, não muito amplos? Ai, professora Vivi... Olha, vamos voltar lá no texto? É. Será que no texto fala alguma coisa sobre isso? Depois de determinar o espaço para a brincadeira, uma criança será sorteada para ser o pegador. Terá os olhos vendados por um lenço ou material similar. Depois de girar o corpo em torno de si mesmo algumas vezes, o pegador tentará agarrar os demais, utilizando os sentidos do tato e da audição. Os demais participantes cabem fugir e tentar confundir o pegador, mas é proibido tocá-lo. Quando alguém é pego, tem os olhos vendados e assume o papel de pegador. Por que, crianças? Ah, ó, estão colocando ali para a gente as contribuições para evitar lugares perigosos, porque tem alguém que está vendado. Então, se tem uma criança com os olhos vendados, a gente precisa de um espaço vazio para evitar acidentes. Vamos colocar. Evitar acidentes. Isso, para? Evitar acidentes. Nossa! Ótimo! Não está no texto, mas a gente consegue construir essa informação. Exatamente. Evitar acidentes. Então, aí está falando sobre a segurança, para que possa se locomover de uma maneira segura. Segura para quem está com os olhos vendados e quem está também brincando. Então, é importante para evitar acidentes. O que significa girar o corpo em torno de si mesmo? Está lá no texto falando que ele gira o corpo em torno de si mesmo. O que isso quer dizer? Girar o corpo em torno de si mesmo. Ih, é dar a volta nele mesmo. Ah, girar em volta dele mesmo? Isso. Ah, girar em volta dele mesmo. Nossa, é a nossa aula. Nossa, dele mesmo. Mesmo. Turminha, por mim eu passaria a tarde inteira aqui junto com vocês, mas a nossa aula está chegando ao fim, mas a gente vai ter uma semana juntinho, para a gente aprender muito sobre as brincadeiras tradicionais. Avalie a nossa aula. É muito importante, não é, professora? Para a contribuição do nosso trabalho. A gente fica sempre esperando de vocês aí um retorno, é sempre bom que aí vai ajudando a gente a melhorar aqui. Isso. Agradeço. Uma linda semana para vocês, tá bom? Tchau, até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.